Olá alunos do primeiro ano, vou fazer a correção da meta 1. Então na meta 1 eram duas atividades, na primeira vocês tinham que ilustrar dois exemplos de técnicas de separação de misturas e na segunda escolher cinco vidrarias ou equipamentos usados em um laboratório de química. Então na página 38 até a página 43 do módulo 1, capítulo 1, foram abordadas algumas técnicas de separação de misturas do tipo sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido. Então vocês poderiam ter citado algumas dessas técnicas na atividade número 1. Aqui eu coloquei três exemplos de técnicas do tipo sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido. Então sólido-sólido, catação, sólido-líquido, filtração e líquido-líquido, destilação. Na atividade número 2, vocês tinham que escolher cinco vidrarias ou equipamentos usados em um laboratório. Então eu coloquei aqui a imagem da vidraria, coloquei o nome de cada uma e para que ela é usada dentro de um laboratório de química. Então aqui nessa imagem, vocês podem perceber que eu tenho uma variedade de opções de vidrarias e equipamentos que são utilizados no laboratório, que vocês poderiam ter citado na atividade número 2. Então, dúvidas em relação à meta 1, podem me mandar e-mail ou me procurar no mural de Iônica. Até mais! Tchau!